E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E-Título. Desta vez eu vou ensinar você a justificar a sua ausência presencial pelo aplicativo E-Título. Beleza? Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade. É a qualidade que você merece. Consulte nossos preços. Link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Beleza? Vamos na barra inferior do lado direito. Mais opções. Ok. Justificativa presencial. Beleza? Eu tô fora da minha zona de votação, né? Eu tô em outro estado. Vamos lá? Escolher um estado aqui. Acre. Beleza? Ok. Vamos escolher um município. Rio Branco. Ok. Buscar. Aqui apareceu duas opções para eu fazer a justificação presencial, né? Uma fica na Assembleia Legislativa. plus-alto. Um cuanto que não é saboroso. Eu tô muito doido. To muito doido. Rapáu! Então eu não se mereço isso. Dá pra gravar? Gravou então. Uma fica na Assembleia Legislativa... Assembleia? Ai, caramba. Um fica na Assembleia Legislativa do Acre. A outra fica no Tribunal de Contas do Estado do Acre. Eu estando nesse estado, o aplicativo me mostra os lugares mais próximos para me justificar... Não vai perder esse tempo. Não vai mudar nada. Presencialmente, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? Por quê? É nóis, Alain. Fui. Tchau, briga!